Como todos nós sabemos, o verdadeiro Jet Set reúne-se no Capitanga à volta de Caras de Bacalhau. Temos aqui o Vice-Rei dos Algarves, chegado diretamente de Olhão, e o Conde da Bajuca. Sua Excelência, o Conde da Bajuca, chegado da Bajuca, Leiria. Aqui, no Capitanga, reúnem-se à volta de Caras de Bacalhau e duas postas mirandesas. Bom, há, cá estão as Caras de Bacalhau, a verdadeira comida do Jet Set. São até conhecidos pelo José Castelo Branco das Caras de Bacalhau. É verdade, não é? Esse bacalhau não é da Noruega? Não, 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 este é do Atlético. Este é bacalhau? Isto é bacalhau de alto para. Esse bacalhau tem duas caras. Eu até diria uma coisa, não é de duas caras, este bacalhau tinha corna. Ah, pô, escalhau. Há duas coisas que tu percebes. Uma é de bloco em patinhos porque foste campeão mundial. E a outra é de carne. Epá, mas vais-te mandar as caras de bacalhau. Eu, quando jogava, eu, quando jogava, íamos comer fora, quando íamos jogar fora. A primeira coisa que fazia, e toda a gente sabia, toda a gente, eu comia sempre corvina. Eu comia sempre corvina. Toda a gente comia um bife, toda a gente comia uma coxeleta, eu era uma corvina. Porque carne já estava farto. Exatamente. E foi a minha arte, aprendi-me. Porque tu foste profissional de hockey para ti, mas também tiveste o talho. Sim, tive mais. Tive mais. Tive mais. Tive mais. Tive mais. Tive mais com os meus pais. Os meus pais também tiveram idade, com o meu pai. Mas o gajo estava assim com a vossinha, estava mesmo, estava com o eleito ao lado. E eu penso que não fui mais porque tive oito anos e tal. Eu perdi, quer dizer, perdi desportivamente em Portugal, mas ganhei noutras coisas. Mas tu viveste em Itália, cara. Tu começaste na juventude solviziana. Diga, não estás. Não. Então, foi nesse que estás em ao peito. Eu sou do Passo de Arcos, tal como tu, também sou saloio. Exatamente. Porque as pessoas não sabem. Não, não sabem. As pessoas não sabem que de Algex até Cascais e de Cascais, Malveira da Serra, é tudo. É máfra, é máfra, é todas as vedras, é tudo saloio. E apanha também as portas de Benfica. Exatamente. Amador, é tudo saloio. As pessoas é que esqueceram-se. É pá, estou a falar com um campeão mundial saloio, pá. Saloio. À volta da mesa estão outros campeões nacionais. O Humberto, o Quim, o Manoel Pereira, o Zé Alves, o João Paulo, o Rui Branquinho. Aqui estão eles todos, no jet set do Capitanga, de volta das caras de bacalhau. Ah, e depois estão três que são a claque, que é o Guilherme, o Vieites e o Batalha. Olha, a taça. Está aqui a taça para entregar aos campeões. Cinco, dez, quinze. Quinze anos. Souia TV.